Hoje reunidos neste ano solene para celebrarmos o casamento entre o senhor Vanildo Guilherme Gomes e a senhora Miriam Ferreira Ferraz Senhor Vanildo, é da sua livre e espontane a vontade casar-se com a senhora Miriam? Sim Senhora Miriam, é da sua livre e espontane a vontade casar-se com a senhora Miriam? Não, sim Não pode, não pode brincar Não, não entende É sério, não pode brincar Verdade, porque a pergunta é a coisa mais principal que a gente faz Não é que está tirando o pote, tem que se estremando Infelizmente, hoje a gente vai acabar Não pode brincar Tem que falar lá com a Marina, aí vocês tentam marcar semana que vem Infelizmente, eu não posso deixar Porque aí pra mim eu tenho problema, eu tenho processo Infelizmente E aí Uau E aí E aí Amém.